Ganhe massa muscular, experimente o Perfect Massa da Perfect Labs, um suplemento hipercalórico feito com a mais alta qualidade e com sabor premium pra você. A Perfect Massa é formulada com uma combinação perfeita de carboidrato e proteína por dose. É indicado pra quem procura ganhar massa muscular, porque contém whey protein concentrada e isolada, mas que não queira aumentar o consumo de gordura na dieta. Por isso, o Perfect Massa tem 0% de gordura e pode ser encontrado em deliciosos sabores. Acesse saúdeja.com.br e adquira já a sua.